ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Em 10 dias, 330 mulheres são agredidas em Manaus. Apesar destes dados assustarem, a delegada aponta isso como algo positivo. Mostra que as mulheres não estão mais aceitando os abusos e denunciando os agressores. Três homens são assassinados em bar da zona sul de Manaus. Possível ser uma rixa entre as facções e grupos envolvendo trafo de drogas. Professor é perseguido por bandidos e executado com um tiro na nuca. Ele caiu aqui e veio a óbito. Os criminosos fugiram sem ser identificados. Grávida e bebê de 38 semanas morrem depois de serem atendidos em hospital de Manacapuru. Comércio busca estratégias para aquecer as vendas em janeiro. E o início do Arraial de São Sebastião, um dos santos católicos de maior devoção entre os amazonenses, que começa hoje no centro. Eu sou Alex Costa e a edição de sábado do Jornal em Tempo começa agora. Olá, muito boa noite para você. A violência em geral cresceu. Até o meio-dia de hoje, 58 mortes violentas aconteceram no estado do Amazonas desde o início do ano. E olha que para reduzir essa onda do mal, a polícia militar deflagrou a operação Tentáculo e reforçou a segurança nas seis zonas da cidade. Nossa equipe acompanhou com exclusividade o trabalho dos policiais. Nos primeiros dez dias de 2020, sete mulheres morreram de forma violenta em Manaus. No caso mais grave, a engenheira Andréa Vasconcelos, de 46 anos. Ela foi assassinada por Jefferson Borges, que abandonou o corpo dela dentro de um carro no estacionamento do pronto-socorro, 28 de agosto. Dos crimes cometidos contra as mulheres, as agressões são numerosas. De acordo com a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, nos primeiros dez dias deste ano foram registrados 330 casos deste tipo. A maioria cometida pelos parceiros das vítimas. Isso não significa que aumentou a violência doméstica. São a violência doméstica que já estava dentro da sua casa e a mulher quis dar um basta. Apesar destes dados a assustarem, a delegada aponta isso como algo positivo. Mostra que as mulheres não estão mais aceitando os abusos e denunciando os agressores. Um homem que mata, que espanca a própria mulher. Não deveria nem estar livre, né? Porque uma pessoa que chega a esse ponto, ele é totalmente descompensado das ideias, né? Ele tem que ser preso. Porque eu acho que o homem que agride a mulher, ele não tem caráter, entendeu? Ele não tem caráter e a mulher não é para ser feito isso, né? Para fazer isso com uma mulher. Para esta analista social, muitas mulheres não abandonam os parceiros por causa dos filhos e por não terem uma fonte de renda para sustentar a família. É filho, é questão financeira, que dentro de uma estatística, as mulheres que se separam, elas ficam 40, 50% abaixo do seu rendimento mensal. Porque quem mantém geralmente são o homem. E quando a mulher trabalha, ela também complementa. Mas nós temos casos, e isso deve ser mencionado que é muito importante, que muitas mulheres são chefes de famílias. Para muitas, aceitar as agressões não é o ideal. É absurdo, mas fazer o quê, né? Quem tem que tomar a decisão de se vai ficar ali nessa situação ou não, somos nós, né? Um canal de denúncias é a central de atendimento à mulher pelo Disque 180. A denúncia é anônima e gratuita, disponível 24 horas em todo o Brasil. Como vocês acabaram de ver, nós exibimos uma reportagem que fala sobre o caso de violência contra a mulher que cresceu muito aqui no estado do Amazonas. Em 10 dias, 330 mulheres foram agredidas só em Manaus. Isso é uma média de 31 mulheres a cada dia e mais de uma a cada hora. Agora sim, você vai ver a reportagem sobre uma operação policial que foi acompanhada com exclusividade pelas nossas equipes. Nas imagens, é possível observar a preparação dos policiais. Força Tática, ROCAM, COI e Polícia Militar. Eles me proteger! Ser me proteger! ROCAM! ROCAM! Nós estamos realizando a ação Tentáculos, uma vertente da ação Águia que visa dar tranquilidade por meio de várias ações em vários locais pré-definidos, já de acordo com as estatísticas. O patrulhamento saiu do Comando de Policiamento Especializado no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus. Aqui na zona norte de Manaus, nas primeiras horas, uma abordagem foi realizada pelos policiais. Um trabalho que requer auxílio de toda a equipe. Aqui é uma área vermelha de intenso comércio de drogas e a população de bem quer isso, que a polícia esteja aqui presente e fazendo esse tipo de trabalho. A equipe da TV em Tempo registra com exclusividade o momento em que a polícia entra em um dos blocos de apartamento. Após a abordagem no residencial Viver Melhor, a ROCAM encontrou com um jovem de apenas 18 anos que havia sido abordado anteriormente meio quilo de maconha do tipo skunk e uma pequena balança de precisão. O material foi apreendido e o homem preso. E as notícias de violência não param. Três homens foram executados enquanto bebiam em um bar na zona sul de Manaus. Uma quarta vítima foi baleada e segue internada em estado grave. Esse crime tem características de execução. Segundo testemunhas, Marco Antônio Nunes, de 19 anos, e Anderson da Silva, de 28, chegaram no início da manhã deste sábado com um grupo de amigos para beber neste bar na rua Presidente Kennedy, no bairro Educando, zona sul de Manaus. Esta moradora estava em casa quando ouviu o barulho dos tiros e correu para proteger a filha. Eu estava lavando louça, foi quando eu escutei os tiros e a primeira situação que eu fui, foi ver a minha filha. Outros dois amigos das vítimas também foram baleados. Um deles, até o momento não identificado, chegou a ser socorrido, mas morreu em uma unidade hospitalar. É possível que seja uma rixa entre as facções e grupos envolvendo trafo de drogas. No centro da cidade, um homem identificado apenas como Jean foi encontrado morto dentro de casa. Testemunhas disseram que a vítima chegou em casa pela madrugada acompanhado de uma outra pessoa até o momento não identificada. E minutos depois, o homem saiu do apartamento com alguns pertences da vítima. A televisão dele, o celular e uma bicicleta. As câmaras de segurança próximas da casa da vítima vão ajudar as investigações da delegacia especializada em homicídios e sequestros. E um professor foi executado com um tiro na nuca durante a madrugada de sábado. Ele estava dirigido e foi surpreendido pelo criminoso em uma rua no bairro Belo Horizonte, na zona centro-sul de Manaus. O professor não tinha antecedentes criminais. Soares, de 54 anos, foi executado por volta de 3 horas da manhã. Ele era personal trainer em uma rede de academias aqui em Manaus, que lamentou a morte do profissional por meio de nota. De acordo com a polícia, testemunhas contaram que a vítima passava por este trecho da Avenida Belo Horizonte quando foi fechada por outro veículo. Ao tentar sair do carro para entender toda a situação, Flávio foi atingido com um disparo de arma de fogo exatamente na nuca. Ele caiu aqui e veio a óbito. Os criminosos fugiram sem ser identificados. A vítima não tinha histórico criminal e a motivação do crime ainda é um mistério. Muito estranho esse crime. E uma carreta tombou hoje cedo na Avenida Abiurana, próxima à rotatória da Suframa. Testemunhas informaram que o veículo fez a curva quando a carga se deslocou durante a manobra. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana não informou as providências tomadas para controlar o trânsito. A carreta foi removida hoje, no início da tarde. E você vai ver a seguir. Grávida com oito meses de gestação e bebê que estava na barriga, morrem depois de serem atendidos em um hospital de Manacapuru. A família reclama de negligência médica. Agora são 18 horas e 31 minutos. Voltamos já.